Senhor marcador, contando o tempo! Caminhando e cantando, seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados, ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando, seguindo a canção Vem, vamos embora, esperar não é saber Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, esperar não é saber Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer Vem, estamos, nas ruas, em grandes plantações Pelas ruas, marchando, em recifos, nove e dois Ainda fazem da flor, seu mais forte reflão E atrevidam nas flores, descendo banhão Asfaltados, armados, amados, homens Quase todos perdidos, de armas na mão Nos quartéis, no cima O antiga missão, se morrer pela pátria E me desce em paz Preparou? E essa minha família, foto vermelha, vem por assim Quero, vim, vamos embora, vem por assim Quero, vim, vamos embora, vem por assim Quero, vim E aqui, também é isso que trabalha, faz o seu comprimento. E aqui, também é isso que trabalha, faz o seu comprimento. E aqui, também é isso que trabalha, faz o seu comprimento. E aqui, também é isso que trabalha, faz o seu comprimento. E aqui, também é isso que trabalha, faz o seu comprimento. E aqui, também é isso que trabalha, faz o seu comprimento. E aqui, também é isso que trabalha, faz o seu comprimento. E aqui, também é isso que trabalha. E aqui, também é isso que trabalha, faz o seu comprimento. E aqui, também é isso que trabalha. E aqui, também é isso que trabalha, faz o seu comprimento. E aqui, também é isso que trabalha, faz o seu comprimento. E aqui, também é isso que trabalha, faz o seu comprimento. E aqui, também é isso que trabalha, faz o seu comprimento. E aí, também é isso que trabalha. E aí, também é isso que trabalha, faz o seu comprimento. E aí, também é isso que trabalha. E aí O que é isso? Aquele de repente E que é Eu sou desejo No arco, no arco, no arco E o fim de fechera É a causa do sofrão O sentir ter cheio E o cheiro que eu estou No arco, no seu beijo E eu sei o que não Нет E eu sou Voz qualquer coisa É o seu computador E o seu computador E o seu computador E nessa noite E nessa noite não me nasceria, meu amor Amor E aqui dá-me pra vocês, o nosso belíssimo ser forte E nessa noite não me nasceria, meu amor E ela vai mostrar o que é o amor que faz com a sonora E ela vai mostrar o que é a sonora E ela vai mostrar o que é o que é o que é o que é o amor Mas pode e coração, nessa noite de pogueiras e palma Feito a palha e feito a mão de amigão Para sempre eu me vou ter que ler thoseLOC De amor que diga do meu coração A dele, dele é querer Quero ser o poder, dar o seu valor O que Deus te gerar, o que Deus te rolar Sentir o seu cheiro, o meu cheiro perguntou O que eu vejo, o que eu vejo, o que eu vejo O que eu vejo, o que eu vejo, o que eu vejo O que eu vejo, o que eu vejo, o que eu vejo O que eu vejo, o que eu vejo, o que eu vejo O que eu vejo, o que eu vejo, o que eu vejo 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 Olha o som de ver! É mentira! E aqui, prazer, ela tem que colocar um crédito, não pode sair de novo mais! O dia tem que chorar, você tem que amar O dia é a hora, a sua minha filha se vai Vamos agora Esse ano eu vou embora do sertão Batei o sangue, patei o mar e o rio Eu já estou indo até me lá, no plano Deu uma dançada, vou ter que ir a força É mentira! Mas me, vejo os meus olhos a tiraram da cadeia A moça vai ter que ir a força em mim Eu já estou indo até me lá, no plano de café Eu sempre na beira, na barriga Eu sempre com a alegria, eu só vou O dia tem que chorar, você tem que chorar Eu sempre com a alegria, eu sempre com a alegria Eu só vou dar uma dançada, vou ter que ir a força E me ajuda a qualquer vez E você me guarda o pé Vou comer pelinho, calma E te espiga em cada pé Educar que eu vou por ele E te espiga em cada pé Ai, São João, São João do Salim Você é tão bonzinho Vale com São José Calma com São José Eu quero que ele ia lutar E eu quero que ele ia lutar E te espiga em cada pé Ai, São João, São João do Salim E você é tão bonzinho Vale com São José Calma com São José E te espiga em cada pé E te espiga em cada pé Eu cantei meu brilho Eu cantei meu brilho Com o dia de São José E me ajuda a qualquer vez E quando eu tenho milagre Eu também te espiga em cada pé Educar que eu vou por ele E te espiga em cada pé Ai, São João, São João do Salim Salma com São José E você é tão bonzinho Vale com São José Ali com São José Eu quero que ele ia lutar E me ajuda a qualquer vez E te espiga em cada pé Ai, São João, São João do Salim Você é tão bonzinho Vale com São José Atenção, senhor marcador, faltando cinco minutos O que é Davi? Atenção, senhor marcador, faltando cinco minutos O que é Davi? Atenção, senhor marcador, faltando cinco minutos O que é Davi? Atenção, senhor marcador, faltando cinco minutos O que é Davi? Atenção, senhor marcador, faltando cinco minutos Atenção, senhor marcador, faltando cinco minutos O que é Davi? Boa noite, senhor marcador Boa noite, parabéns O que é Davi? 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 Eu vou só dar um recado para as quadrilhas juninas. Ano que vem, a liberdade é total para escolher as músicas, mas eu queria anunciar que ano que vem terá pontuação maior, terá uma premiação para as quadrilhas juninas que dançarem os forrós dos artistas paraenses. Eu amo a música universal, eu amo o forró do Cifuca, eu amo Maimé do Pascual, eu amo o forró popular, mas eu acho que a quadrilha junina de Belém tem que homenagear os nossos compositores. De modo que nós vamos premiar a quadrilha que não quiser, não se obriga, mas nós vamos valorizar como a escola de samba, não tem enredo, não tem festival de música, não escolhe a samba enredo de compositores, do grupo de compositores da escola. Nós temos Arraial com pavulagem, tem muito Aranha Carvalho, nós temos muita gente boa com ponto para enriquecer ainda mais a nossa identidade cultural. Muito obrigado, boa festa! Arraial com pavulagem, é isso aí, perfeito, Edmilson! Se ele disse que está falado, vai vir coisa boa para o próximo ano, e o Arraial da nossa gente vai ser melhor ainda! Com mais, teremos mais uma apresentação da noite, em nome da Prefeitura de Belém, Edmilson Rodrigues, juntamente com a Fomeu, promovendo o melhor e maior Arraial para você! Com mais, teremos a quadrilha, Geração Estrela Julina de Águas Lindas, em seguida, Rosseiros da Barão do Gomar, Amor de um Estageiro da Pedreira, Tradição Julina do Bem-vindo, e Rainha da Juventude da Cremação! Olha, gostei de sentir a energia dessa galera maravilhosa, também pelas redes sociais, no Facebook, e também pelo Youtube! Todos conectados no Arraial da nossa gente, o maior e melhor Arraial da capital paraense! Então, você, eu sou o Foneiro, o Atos Poli, o nosso Lula! Foneiro, o Atos Poli, o nosso Lula!